Vou contar como eu entrei na televisão. Foi um momento assim, quando eu venho pra cá, quando eu estudo, enfim, tava estudando, deixei jornalístico, comecei a trabalhar com produção de moda, produção de eventos, produção de várias coisas. Tudo voltado pro artístico. Faço dança e um monte de coisa, enfim. Um amigo meu me chama pra trabalhar num site voltado ao público LGBTQIA+, que era o Arrasa Bi. Ah, o Arrasa Bi, maravilhoso. Ah, ainda tem esse site, porque... Tem o Arrasa TV. Era um site muito conhecido. Que agora tá com o Tiago Marques, maravilhoso, tá bombando. E o Júnior Garrido me chamou pra trabalhar e queria que eu fosse a repórter. Falei, Júnior, nunca fui repórter na vida, pelo amor de Deus, como assim? Falei, não, vai ter que ser você. E eu fui. Com a peruca emprestada, o vestidinho emprestado. Até então não tinha feito a transição nem nada disso. Não, tava nesse processo já. Porque quando eu entrei naquele processo, falei, eu vou fazer a transição lenta. Ah, tá. Era como se ninguém fosse perceber, assim. Perceber. Deixando o cabelo crescer, sabe? Fazendo laser, né? Fazendo tratamento de laser. Fazendo aquilo, tudo aquilo que a gente precisa fazer. E aí o Júnior virou pra mim e falou, vamos fazer. Vamos embora. Eu falei, vamos. Quando eu fiz a minha primeira matéria, que foi na Nostro Mundo, antiga Nostro Mundo. Uma boate. Na boate aqui em São Paulo. Eu me apaixonei. Ali o jornalismo me encontrou. Ali eu encontrei. A profissão... Até então era uma atriz, né? Você, tipo, até então era um personagem que iria enfrentar um público. Isso. Mas até então o jornalismo, a questão de ser entrevistadora não tinha surgido. Aí ali eu surgi, qual vai ser o nome? Eu coloquei Lisa Crazy por causa de um amigo meu. Que falou, ai, coloca Crazy. Falei, eu gosto de Lisa. E vai, ficou. Mas por que Lisa? Não tem o porquê? Não tem o porquê. Eu falei... É, foi. Foi. O Crazy era porque era doidona mesmo naquela época. Doidona, doidona. O Crazy era pra referir quem eu era, a minha essência. Maluca, maluca. Aí sempre fui. Aí eu fui fazer a matéria e era sempre Lisa Crazy. Aí virou uma drag queen. Era uma drag já, aquele personagem. Já virou uma drag queen. Então era sempre muito exagerado, o visual exagerado, era tudo muito exagerado. E eu precisava usar aquilo pra poder entrar no meio. E você se sentia bem com ela? Me sentia muito bem. Como personagem. Muito bem. Ganhei muito dinheiro também com drag. Eu vejo isso muito legal, essa questão também, essa questão da drag também é legal explicar, porque ela cria um empoderamento, né, a drag pra pessoa. Até mesmo pro menino gay que se enxerga menina. Acho que quando ele cria esse personagem, ele cria um poder tão forte dentro dela, né, que é a realização. É, ajuda muito. E aí, eu vou te ver.